A Odonto Clinic possui unidades multidisciplinares que contam com consultórios modernos e profissionais altamente qualificados em todas as áreas dentárias. Hoje, a Odonto Clinic americana traz as dicas e os cuidados com o tratamento de canal. A minha especialidade é canal, que a gente fala que é endodontia, a especialidade, então eu sou endodontista. Sou formada há 20 anos, há 15 anos eu tenho essa especialidade. O canal é feito por alguns motivos, do tipo a carita muito profunda chegou no canal ou o dente quebrou. E aí a única forma da gente poder refazer esse dente seria com o tratamento de canal para poder receber uma prótese em cima. Então, mesmo que sobre só a raiz e essa raiz estiver boa, nós aproveitamos essa raiz para a gente poder dar continuidade. E você fica com uma coisa que é sua, né? A gente fala assim, ah, por que não colocar o implante? A gente sempre dá preferência para manter, nem que seja a raiz do dente, porque é nosso, né? A sensibilidade na mastigação é bem melhor se nós pudermos manter essa raiz desse dente no lugar. Nós fazemos sessão única, né? A não ser que tenha uma fístula, que a gente, quando sai uma secreçãozinha, tem uma bolinha de pus em volta do canal. Ou o paciente tiver com um edema realmente grande na face, que o tratamento de canal, quando precisa ser feito, pode acontecer. Salvo isso, nós fazemos sessão única. Então, a média que nós demoramos para fazer um tratamento de canal é de 40 minutos a uma hora. Todos feitos na mesma sessão, o que dá bem mais conforto, né? E aí a gente fala assim, ah, não quero fazer o canal, prefiro extrair o dente. Mas a anestesia é a mesma. Então, não precisa pensar dessa forma. Tchau, tchau.